Olá Lance Nauta, tudo bem? Estou aqui para apresentar mais um lance na Copa e vou falar dessa vez sobre o Mundial de 1938 na França, que foi o primeiro que o Brasil jogou com a sua seleção principal e fez bonito. Começou a ganhar a fama de ser uma potência no futebol a partir dessa competição. E vamos a uma perguntinha. O Brasil jogou 5 partidas na Copa de 1938. Quantas foram em Paris? Uma? Nenhuma? Três? Ou quatro? A resposta, na volta. O Brasil jogou zero, nenhuma partida em Paris. Foi uma em Estrasburgo, duas em Toulouse e duas em Bordeaux. Felizmente para o Brasil, aqueles problemas de 1930 e 1934, políticos que comprometeram muito a participação do Brasil nas Copas anteriores, não aconteceu em 1938. Com isso, o Adhemar Pimenta, que era um treinador, que era treinador do Madureira e depois foi galgado comandante da Seleção Brasileira, pôde convocar quem ele quisesse. Como o futebol carioca era muito mais forte do que o paulista, isso reverberou na Seleção Brasileira também. Dos onze titulares, dez jogavam no futebol carioca e somente um no futebol paulista. A seleção ideal era essa. Batatais, goleiro do Fluminense, Domingos da Guia, zagueiro do Flamengo, Machado do Fluminense, Zezé Procópio e Martim do Botafogo, Afonsinho do São Cristóvão e lá no ataque, Lopes do Corinthians, Romeu e Hércules do Fluminense, Perácio do Botafogo e Leônidas da Silva do Flamengo. O curioso é que o Brasil foi para a Copa sem precisar jogar eliminatória. Isso aconteceu porque o Uruguai não se interessou em jogar e a Argentina boicotou. O que aconteceu foi o seguinte, tinha que existir um revezamento entre continentes naquela época. E como em 1934 a Copa foi na Itália, 38 deveria ser na América do Sul e a Argentina seria escolhida. Só que a FIFA resolveu determinar que seria mais uma vez na Europa e na França. Isso fez com que a Argentina declinasse de jogar o Mundial. Sem concorrente para jogar eliminatória, o Brasil se classificou automaticamente, junto com Cuba, que foi a outra seleção do continente americano, que foi lá para o Mundial. O Brasil tinha pelo menos dois jogadores extra-classe. Um era o Zagueiro Domingos da Guia, o outro era o atacante Leônidas da Silva. E eles mandaram bem nessa Copa. O problema é que o Brasil tinha uma tabela muito complicada. O primeiro jogo do Brasil era contra a Polônia. E a Polônia era a quarta força do futebol europeu. Nessa partida, que foi uma batalha, o Brasil empatou em 4x4 no tempo normal e depois, na prorrogação, venceu por 6x5. Nesse jogo, Leônidas da Silva marcou três gols. Um dos gols na prorrogação, sem chuteira. Aconteceu o seguinte. Como o campo estava muito ilamiado, choveu bastante, o Leônidas, num determinado momento do lance de jogo, ele perdeu a chuteira e continuou a jogada, já que o juiz não percebeu isso. A bola chegou até ele, ele foi e fez um gol. E, a partir daí, começou a ganhar status de um time que poderia conquistar o título mundial. A partida seguinte iria mostrar isso. Porque era contra a Tchecoslová, que é atual vice-campeã mundial. Depois de 1x1 na primeira partida, teve que ter uma partida de volta, uma segunda partida. O Brasil ganhou por 2x1 e se classificou para as semifinais. Quando enfrentaria a campeã Itália. Problema nesse jogo do Brasil, nessa semifinal contra a Itália, Leônidas da Silva se machucou. Se foi determinante para a derrota brasileira, o Brasil perdeu por 2x1, a gente pode não saber. Mas o que aconteceu foi que o Domingos da Guia, na realidade, cometeu um pênalti que até hoje é muito contestado. E esse pênalti fez com que a Itália abrisse o placar para 2x0 e só no finalzinho o Brasil diminuísse. Por que esse pênalti foi contestado? O Piola, que era um grande jogador italiano, ele deu um empurrão no Domingos da Guia. O Domingos da Guia revedou o empurrão. O juiz só viu o empurrão do Domingos da Guia e o lance foi na área do Brasil. Pênalti que o Giuseppe Meazza, o mesmo que tem hoje o nome do estádio, cobrou e fez o gol da vitória. O Brasil disputou o terceiro lugar, venceu a Suécia. Leônidas fez mais dois gols e se tornou o artilheiro do Mundial. Essa Copa é importante pelo Brasil, pela colocação, terceiro lugar, por mostrar bom futebol e ter feito de Leônidas da Silva o seu primeiro jogador conhecido internacionalmente. E o Leônidas da Silva não era só conhecido internacionalmente, ele era um jogador muito popular no futebol brasileiro. Ele já tinha, ele começou no Bom Sucesso, mas tinha jogado pelo Vasco, pelo Botafogo, jogou um período no Flamengo, na Copa do Mundo ele era jogador do Flamengo. Anos depois ele foi para o São Paulo e se tornou ídolo em todas essas equipes. E a empresa Lacta resolveu fazer um chocolate em sua homenagem. Esse chocolate que se chama Diamante Negro e você acha em qualquer loja hoje, justamente em homenagem ao Leônidas da Silva, porque Diamante Negro é o apelido desse atacante. Então é isso pessoal, não deixe de se inscrever no canal para receber os próximos lances na Copa e também deixe o seu like e comentários sobre o programa. Um grande abraço!